Pessoal, recadinho rápido aí para os apressadinhos que pulam o vídeo e não esperam até o final, então o recado já vai sair logo aqui no começo. Hoje, dia 12 do 6 de 2020, a gente está expandindo um pouquinho mais nosso programa de frete grátis, tá? Então vai acompanhando o vídeo aí que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br Hoje chegaram mais plantas pré-adultas para vocês, plantas muito belas. Vai sair um kit com 10 para você que quer comprar já aí um pequeno lote. E vai sair também tolceira, um novo sistema de tolceiras aí que a gente trouxe para vocês que gostam de planta bem encorpada. Então acompanha aí que vocês vão gostar. Bom pessoal, antes de mais nada, a gente está expandindo aí para algumas outras redes sociais e agora a gente tem um grupo fechado no Facebook, tá? A gente deixava ele meio paradinho lá, do nada começou a aparecer muita gente querendo entrar, muita gente querendo entrar, agora já está com mais de mil pessoas. E quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro link aqui embaixo do vídeo, tá? É um grupo fechado, a gente vai fazer algumas brincadeiras legais para a pessoa mostrar a planta. Vai sair muita coisa legal lá que não dá para fazer aqui no YouTube, tá? E o material lá do grupo a gente vai trazer para cá para vocês, tá? Então quem quiser participar do grupo fechado aqui da loja Arquides e Afins, o link está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link, tá? Pessoal, primeiro de tudo, hoje eu vou falar para vocês do kit com 10 cartiléias pré-adultas com identificação raízes nuas, tá? As plantas já estão aqui, tá? Enquanto eu for falando com vocês, eu vou deixar passando algumas fotos de floração aí na tela. São plantas que tem nesse lote aqui, tá? Então, comprando o kit com 10, a gente vai mandar 10 todas identificadas, sem repetir, e dessas que estão aparecendo aí na tela para vocês, tá? Eu vou pegar algumas plantas aqui, a bancada está cheia, fica ruim de eu mostrar, porque o pezinho do tablet não vira, mas dá para eu mostrar as plantas para vocês. Vamos lá? Olha aí, gente. Tudo planta muito bonita, ó. Muito bem enraizada, encorpadinha. São plantas que logo estão entrando aí, de idade adulta, logo vai estar florescendo aí na casa de vocês, tá? Plantas de cultivo fácil, tá? O cultivo delas está muito bom. Elas chegaram ontem, tá, gente? Na parte da noite já quase, né? No caso, no dia 11, eu cheguei de volta com esse lote aqui por volta de umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, tá? Então tá aí, gente. Então aqui a bancada está cheinha. Quem quiser comprar o kit com 10, vai receber aí as 10 plantas todas identificadas, tudo certinho, tá? Aqui no caso, elas ainda estão sem identificação porque acabaram de chegar, mas os meninos aí, hoje no caso é feriado, né? No dia 13, amanhã, sexta-feira 13, os meninos já vão aí começar a fazer o trabalho de identificação, tá? Tem muita coisa legal nesse lote, como eu falei, essas catilhas aqui é de um produtor que ele está parando com catilhas, então tem pouca quantidade, é planta que dificilmente vai ter aí por um longo período de tempo, tá? Algumas vezes, às vezes, fez 12 plantinhas só, tá? Então quem tiver interesse, está aí na descrição do vídeo o kit com 10 plantas. Sai aí por 299 no nosso site, tá? No Mercado Livre a gente não consegue porque uma venda nesse valor, o Mercado Livre empurra a goela abaixo para a loja pagar o frete. Esse frete grátis que o Mercado Livre vende, na verdade, ele é um falso, né? Quando vocês estão pagando o frete grátis, a loja é obrigada a pagar o frete, então o valor é muito alto, então a gente não consegue custear. Então esse kit aqui vai sair somente no nosso site, tá? Quem tiver interesse, o link está aí embaixo e já tem o frete promocional aí para vários locais do país, tá? Inclusive, esse kit aqui já vai ter o lançamento aí, ó, de frete grátis para 3 estados, tá? Então você que é de São Paulo, você que é do Rio de Janeiro e Minas Gerais, já tem frete grátis nesse kit aqui. Aproveita! Inicialmente a gente estava só com São Paulo, como eu falei, a gente estava começando com os estados mais próximos e hoje, na data de hoje, a gente já está abrangendo aí também para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse kit já tem o frete grátis porque o frete grátis para esses 3 estados que eu citei, eles são impedidos acima de R$250, tá? Como o kit é no valor de R$299, já tem o frete grátis. E pode colocar mais itens e o frete não vai gerar frete, tá? Você que é de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outros estados, estamos aí no processo de tentar expandir cada vez mais, beleza? Bom pessoal, o primeiro kit de hoje, ele é um kit com duas Dendrobium e elas já estão no cachepô. Vocês que gostam de planta nesse tipo de cultivo, dá uma conferida nesse kit que ele está bem legal, tá? Gente, é a Dendrobium lodigese. Olha só, gente. É uma planta de cultivo extremamente fácil. Olha que coisa linda que está isso aqui. Vocês estão vendo a foto da floração aí na tela, no cantinho, tá? Dendrobium lodigese. Já vai no cachepozinho, tá? Bem simpática aí, já tem o ganchinho chegando aí na casa de vocês, é só pendurar no orquidário. Super simples e é um cultivo muito limpo, gente. Muito mais fácil de cultivar do que planta em vaso, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é para não faltar umidade, porque ele seca mais rápido, tá? Então tá aí, a primeira planta Dendrobium lodigese adulta, tá gente? Ela é uma mini orquídea, uma orquídea de porte pequena, tá? Junto com ela, vai uma planta que eu gosto bastante, que é a Dendrobium agregatum. Olha só, gente. Também é uma planta já em trinidade adulta. Mesmo sistema, ela vai já no cachepozinho só para chegar e pendurar aí na casa de vocês. Floração belíssima. É uma planta de crescimento lento, tá gente? Então, ela em torceiras é difícil trazer e quando vem o valor é bem mais elevado, tá? Então tá aí o kit com agregatum mais alodigese no cachepô. Pessoal, o kit com as duas sai por R$ 79,90, tá? Lembrando, pessoal, que a lodigese, ela é uma planta de folha caduca. Então, perto da floração ela perde as folhas, sofrendo algum estresse ela também perde as folhas, tá? Como, por exemplo, no transporte. Então é normal ela chegar para vocês com esse aspecto, tá? É uma planta que tem a folha caduca. Então, para o pessoal não vir falar depois que ela vai chegar só aos pauzinhos dentro da caixa. Apertando o bulbo, ele estando firme, é sinal que está saudável. Só isso. Pode estar sem folha. A Débora está falando aqui o seguinte, gente. Como é que vocês sabem se a planta está saudável, então, já que ela perde as folhas, tá? Apertando o bulbo. Apertou o bulbo, ele está firme. A planta está enraizadinha, está com aspecto bom. A planta está saudável, tá? Então, passou por algum estresse, estresse em transporte, alguma coisa, ela perde as folhas, tá? Então, está aí o primeiro kit de hoje. E agora nós vamos lançar para vocês aí, tolceiras à venda no Mercado Livre, tá? Então, o pessoal do Mercado Livre saiu agora, chegou para a gente algumas tolceiras muito legais para vocês. E elas são tolceiras que vocês podem escolher a cor, de acordo com o que nós tivermos disponível aqui na loja. Dá uma olhadinha aí. Bom, pessoal, a Débora separou para a gente aqui dois exemplares, tá? De tolceiras de R$55,00, tá? Essa daqui em questão é uma floração laranja, tá? São plantas com porte, às vezes, não tão alto, tá vendo? É uma planta de porte mais baixo, porém, olha esse vaso como é que está, gente. Tá? Então, essas tolceiras, elas saem por R$55,00. Então, não são plantas que vêm em muita quantidade. São plantas que vêm em pouquíssima quantidade, tá? E a gente conta, no mínimo, no mínimo, 10 bulbos para mandar para vocês, tá? Sempre que tiver com mais bulbos, melhor. Por exemplo, aqui, com certeza, tem mais que 10 bulbos, ó. 3, 6, 7, 8. Deu 8 e eu cheguei aqui no meio da planta ainda, tá? Então, aqui deve ter por baixo aí uns 15 a 20 bulbos, tá? Para receber a planta como tolceira, no mínimo, no mínimo, 10 bulbos, como eu falei, tá? E tem a diferenciação, tem a tolceira de R$55,00 e tem a de R$75,00. Qual que é a diferença? Essa daqui, laranja, é a de R$55,00, tá? A planta vai assim, tudo certinho, e vai com identificação, tá? Vou pegar mais uma de R$55,00 aqui para mostrar para vocês. Essa daqui já é amarela. Olha que coisa linda, gente. Então, tem aí para vocês, ó, tolceira amarela por R$55,00, tá? As de R$55,00, gente, são de flor média, tá? Então, o produtor, ele separa lá e ela vem por um preço para a gente que a gente consegue trabalhar com esse preço maravilhoso para vocês. Agora, já as de R$75,00 são plantas de flor grande ou gigante, ou alguma cor muito especial, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui exemplo de tolceira de R$75,00, tá? Como eu falei, as tolceiras de R$75,00, gente, o que que difere? Ou são plantas com flor muito grande ou com alguma coloração especial. E eu trouxe aqui os dois exemplos para trazer para vocês aí e ilustrar certinho como é que funciona, tá? As três que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês são plantas que estão com identificação. Então, elas vão com identificação para vocês. Todas essas plantas, na verdade, elas são com identificação. Gente, olha isso. Ela pode não ser uma planta de porte alto, tá? Isso daqui é uma Maria Erraga Saab. Olha só. Planta adulta. A Débora contou por alto aqui, estava com 20 bulbos, tá? Nem todas vêm com 20, tá? Como eu falei, o mínimo, no mínimo, são 10 bulbos para a gente considerar tolceira. E a floração dela é espetacular, tá? Então, vocês viram aí na tela a floração. Essa daqui, ela entra nesse valor catalogado pelo produtor por conta. Floração de longa duração e a cor é muito especial. Embora ela não seja uma flor de tamanho muito grande, tá? Tenho mais um exemplo para vocês. Pessoal, o segundo exemplo que eu estou trazendo para vocês. Tropical Sunset. Olha isso, gente. Também é uma planta aí com, no mínimo, vamos ver quantos bulbos tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze aqui com esse broto, tá? É uma planta que ela não tem a flor extremamente grande, mas a coloração é fantástica, como vocês viram aí na tela, tá? Então, isso daqui é um outro exemplo de tolceira de planta por R$75,00 saindo no Mercado Livre, tá? O último exemplo que eu vou trazer para vocês é uma planta que eu tenho certeza que muitos de vocês adoram. E vai ter gente já descabelando aí do outro lado, na hora que vê, tá? Pessoal, tolceira de chialim. Olha isso, gente. Também acima de dez bulbos, muito bem encorpada. Floração com uma coloração fantástica. Uma ótima forma. Tamanho gigante. Enorme a flor. Muito cheirosa, tá? Então, tá aí, ó. Chialim é mais um exemplo de tolceira de R$75,00, tá? Gente, esse anúncio lá no Mercado Livre, ele vai estar uma foto genérica só da planta. Então, é importante vocês consultarem quais são as cores disponíveis antes de fazer a compra, tá? Pois, do contrário, vamos supor. Às vezes, como eu falei, são plantas que vêm em pouquíssima quantidade. Então, deve ter três chialim lá. De repente, 50 pessoas compram querendo a chialim, tá? Então, conforme o pessoal for comprando e reservando, a gente já vai separando. E quando chegarem novas tolceiras, a gente vai aí trabalhando em cima, tá? Então, usa o campo de perguntas do Mercado Livre para consultar o que é que nós temos disponível, tá? Antes de fazer a sua compra. Agora, se você realmente não faz questão de escolher, quer uma tolceira, seja qual for, pode fazer a compra sem mandar mensagem, sem mandar pergunta. A gente vai separar uma belíssima planta como essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, tá aí, ó. Promoção bem legal do Mercado Livre. O pessoal me cobra bastante promoção de Mercado Livre. Então, saiu aí uma muito legal para vocês hoje. Certinho? Pessoal, com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Amanhã nós teremos mais plantas pré-adultas, teremos mais material legal. Então, vai acompanhando o nosso trabalho aí, que tem muita coisa bacana por vir. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. E até mais. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês... Que bicho mordeu, velho? Esmaguei ele na camiseta, tá aqui. Tá bom? 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 Tchau.